Canteio, bola vem pro Felipe, ele pega de primeira e de sem pulo pega bem. Olha, acho que é a primeira boa chegada do jogo. Boa bola do Neto, né? Canhoto pra Canhoto. Não, o Felipe pegou. Olha a bola de primeira, finalização. Temporada no banco. E a finalização e o gol, Pirulito, gol do Xamaguá. Na segunda boa, chegada da equipe visitante, o Jaraguá balança a rede de Carlos Barbosa. Uma das referências da equipe de Carlos Barbosa. Bancada de longe, o desfio e perdeu o Rony. De chance, perde a CNF. Encarando o Jeff, Bruno levou pra Canhoto, chamou a direita, saiu o Murilo. Esse é o Murilo atrás, agora o Murilo que bate. Marcação Jaraguá, o William Bolt fica no Éder e fica também quem chega. Richard entrou pisando na bola e a bomba a defesa com perto o João Neto. Vamos ver aqui com o Richard. No meio, o Werder. E de novo no detalhe. Olha como o Éder escapa, ele vai lá nas costas do adversário e aparece sózinho na área. Que bola do Richard, hein? 1x0 para o Jaraguá. Richard entrou pedindo. A bola é pra ele, defesaça do João Neto, João de novo. E o Neto acabou furgando a bola pra fora. O William na transição e quem defesa do Pedro! Ficou 2 da equipe do Jaraguá. Olha o gol! Gol! Richard! Para a CNF! É o Rian, vai bater do meio! Gol! Pedro Rey! Analisa mal o Felipe. É o risco que corre. Quando joga com esse coleiro linha. Rian sai mal, agora é o William Bolt. Ele bate, Rian. Pegou, largou, voltou. O Felipe perde a chance. Do disparo do Rian. Mas é fundamental cada jogador do Jaraguá acompanhar o seu até o final. Éder ganhou no corpo e agora soltou na canhota. A bola tá vindo a corta defesa. Esse pá ali, ó. Tomou uma base do Éder. E aí o João Neto aguentou muito bem, né? O Éder...